Mário Rui Branco, muito obrigado por ter sido ao convite do Aver TV para esta entrevista. Vamos falar hoje um pouco sobre a Assembleia Municipal de Algaria Velha. Antes de irmos, vamos falar um pouco também sobre o homem em si e como é que começa toda esta aventura na política. É um prazer também estar convosco e com o público que nos chegue. Eu sempre entendi que a política, nomeadamente a política local, é um dever de cidadania. Ou seja, todos nós devemos participar naquilo que são tentar construir os melhores desígnios da nossa terra. E os melhores desígnios da nossa terra é tentar que a melhor forma de vida para todas as gerações a nível daquilo que é a nossa terra, que são as nossas vivências. E sendo assim, entendendo-me como cidadania e sendo um algariense, não de nascença, mas desde os dois anos que estou em Algaria, a minha família é toda algariense, há muitas gerações. Entendi que seria um dever cívico, porque eu depois, aqui em Algaria, toda a parte cultural estudei no colégio, joguei futebol no Alba, joguei ténis de mesa no Clube de Algaria, sempre todas as partes, as atividades, eu pergunteci nelas. Mas depois, devido a minhas atividades profissionais, que fui para Coimbra, onde estive nos hospitais da Universidade de Coimbra, até me reformar recentemente, e, portanto, quase impossibilitado de participar na vida da minha terra. E, portanto, sempre entendi que seria uma forma de intervir, de uma melhor construção da algaria. Mas entendo também que a democracia é baseada nos políticos, mas os políticos, nos partidos, desculpe, mas os partidos, na altura, têm uma visão que é uma visão quase escolar, ou seja, vêm, mais ou menos da mesma maneira, todos os que são, na verdade, com alguma forma de carreira política, ou que têm uma grande complicidade com a política, por exercício da política, ou por exercício de cargos partidários. E, à altura, acho que é fundamental haver o arranjamento dessas ideias, que não é, de forma alguma, uma inibição, mas antes um acrescento de novas perspectivas, de novas formas de encarar a política, de encarar todas as perspectivas de estratégia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, então, sempre entendi que havia de haver independentes, que os políticos, que os partidos políticos, que são a base da democracia, beneficiariam da presença de independentes, assim como também era uma forma dos partidos, sem perder a sua matriz, e a matriz dos partidos, é fundamental para haver alguma aglutinação, alguma forma de... que as pessoas percebam, por vezes, a sua posição em relação àquilo que é o todo, e não a forma individual, porque a do Norte tem a sua forma individual, mas depois não haveria estratégia política, não há coletivo. E, então, achei que seria uma mais-valia haver esta convergência entre independentes e partidos. e, há uns anos atrás, fui convidado para apoiar uma lista de independentes, e as pessoas sabiam que essa era uma das minhas... não tive qualquer lugar nessa lista, nem nada, foi apenas um apoio, e as pessoas sabiam que eu tinha essa ideia da política e que... entendia que, assim, e, então, a nível local, que seria uma mais-valia. Então, vieram ter comigo, nomeadamente do Andorio Loureiro e da sua equipe, do Telefim Lismar, e, sabendo já das minhas anteriores posições, então, eu diria que se juntou a sua fome com vontade de comer, ou seja, eu também queria participar, e eles possibilitaram isso de participar, e, assim, o CDS, juntamente com outros independentes, que também aderiram, na altura, a um movimento chamado Unidos de Cláudio Loureiro, conseguimos ir a eleições, o povo viu-se, ou reviu-se em nós, na nossa qualidade também de independentes, na qualidade também do Partido do CDS, com a sua qualidade e das pessoas que o integravam, normalmente, o motor propulsor, que é o António Loureiro, e conseguimos, na verdade, nestas três últimas eleições, ter maioria para a Câmara e para a Assembleia. Foi assim que entrei na política, e é assim que eu estou, e é assim que eu entendo a política. Foi a sua primeira experiência na política ativa? Primeira experiência na política ativa. Muito bem, e chega a uma Assembleia Municipal, com alguns partidos, e também com o partido que estava no poder há 12 anos, como é que foi gerir uma Assembleia Municipal dividida, e, enfim, com opiniões bem firmes sobre o que era em Palgaria, penso que o António Loureiro, na altura, tinha um plano totalmente diferente para a Obregaria, do PSC. Foi complicado, eu diria, uma Assembleia Municipal, ou ainda é complicado? Não, na altura, nós agora temos, se fosse falar de maiorias, agora temos maiorias absolutas, já nos últimos, nos dois últimos mandatos. No primeiro, tínhamos uma ideia relativa só com a diferença de um membro municipal. Mas tive a sorte sempre de encontrar, em todos os grupos municipais, em sua Constituição, pessoas que fazem o combate político, mas fazem o combate político na sua organização da palavra, não fazem um combate de força, fazem um combate político. E, portanto, ao longo destes mandatos, tenho tido a sorte e o privilégio de ter uma Assembleia que sabe bem o que quer, cada partido sabe bem o que quer, o que deseja, mas que exprime as suas ideias, mas de uma forma sempre bastante elevada e bastante correta e que permite uma discussão dos assuntos de forma tranquila e, sinceramente, tenho, há Assembleias que são mais difíceis, outras menos difíceis, mas, de uma forma geral, há inovação na Assembleia Municipal da Babilidade. Momentos quentes, já houveram? Sim, houve sempre momentos quentes nestas histórias, mas, felizmente, com o bom senso e com a ajuda de todos, ultrapassámos estes momentos e, respondendo, aquilo de quando eram os assaios da população, nomeadamente na área da saúde, mas que acabou tudo por, com o bom senso, se resolver e, a bem daquilo que é, os interesses superiores vão vir aí. Muito bem. Sobre a Assembleia, o próprio cargo é um cargo que não lhe pede para ser apoiante de um partido, porque está ali para gerir uma Assembleia, composta por ambos os partidos que foram leitos para ali, os deputados. Como é que é ter, por vezes, que gerir consensos ou posições que podem ser as suas? Eu, quando fui... Portanto, o Presidente da Assembleia é escrutinado duas vezes, é escrutinado pelo povo e depois é escrutinado pelos seus pares. E, quando fui eleito Presidente da Assembleia, pelos meus pares, aquilo que eu disse é que a minha parcialidade só saía notar no momento da votação. Até lá, eu era apenas um mediador, um mediador de ideias, um mediador de combate político e que eu raramente intervenho, porque entendo que devo manter alguma distância para que essa distância é se anotar para a democracia e para, na verdade, para as pessoas expressarem de forma tranquila as suas ideias daquilo que é um verdadeiro combate político sem excessos, em que a razão é a principal força e não a força. Muito bem. Dez anos no cargo, tem arrependimentos? Algumas coisas poderíamos ter feito melhor, mesmo na nossa vida, algumas coisas poderíamos de outra maneira, mas pronto, fizemos um pouco à nossa maneira. O que é importante é que alguns dos eventuais, quando afetimos que não correram tão bem, os tentamos corrigir para que da próxima vez sejamos melhores. A gente sabe que a perfeição é impossível e a perfeição é uma forma de ponto de vista. Aquilo que é perfeito para si pode ser imperfeito para o outro e, portanto, é difícil ter um consenso naquilo que é perfeição e aquilo que é o melhor. E aquilo que predomina é a consciência, é a tentativa, na verdade, de ser imparcial e, na verdade, de proporcionar o terreno para o melhor debate político. O Sr. Presidente é uma pessoa que, muitas vezes, vê-se num dos eventos principais e não só, acompanha o Executivo por diversas vezes. Isto não é muito usual ver-se na Prenta Assembleia. Faz questão mesmo de vez em quando vir para o meio das pessoas? Eu faço questão porque, dominadamente, com as coletividades, com aquilo que as coletividades fazem no exercício da sua atividade, e são várias, desde culturais, criativas, eu entendo que todas as expectativas, já não falando nas expectativas de índice social, prestam um inestimável trabalho ao município. Porque completam o município, é impossível viver sem as expectativas de todas as áreas, é impossível. E, então, a minha presença é uma forma de reconhecimento do município ao seu trabalho, à sua dedicação, àquilo que também fazem, cá está, e eu entendo isto como cidadania, enquanto político estou, estou como um cidadão, estou para servir, não me estou para servir, e, portanto, entendo que eles também estão, nas suas expectativas, a servir a população, e, portanto, somos pares, e eu estou com eles, e, precisamente, a comunicar quão importante é o trabalho das expectativas de todas, e isto não queria, mas, pronto, desde as expectativas de índice como os IPSS, ou as expectativas culturais, tudo, desde bombeiros, tudo. Entendo que eles estão a prestar, as expectativas estão a prestar um serviço indiscutível ao município, e o município está desigato, e a minha presença é, precisamente, mostrar essa identidade no respeito por eles. Sr. Presidente, diga-me uma coisa, no seu exercício público, diário, ou privado, quando vai aos cafés, ou quando vai às compras, ou quando se cruza com as pessoas na rua, eles falam consigo, pedem-lhe coisas, reconhecem-no como a entidade máxima no município da Algaria Velha? Agora, protocolarmente, já não sou a entidade máxima, a entidade máxima é o presidente da Câmara, eu protocolo muito há uns anos, mas, raramente, eu sou uma obrigadência em ti, portanto, as pessoas habituaram-se a ver-me, a minha alegria, sou um deles, sempre fui, e, portanto, de vez em quando, até porque, de uma forma de saudar, até de uma forma de companheirismo, conversam, mas, para caso, não é muito habitual quando eu dou os passeios, ou quando vou fazer as minhas atividades de compras, ser abordada, vamos ser do ponto de vista cordial, e do ponto de vista sempre de companheirismo, com o que eu sempre vivi em Algaria, portanto, sou bem conhecido aqui, e há, de alguma forma, um reconhecimento mútuo entre mim e a população, como uma obrigadência entre eles. Mas como é que o Monsidão pode ir ao Monsidão Municipal e expressar a sua opinião? Portanto, nós, no nosso regimento, que foi aprovado pela Assembleia, há sempre a participação do público, e, então, quando eu cheguei, uma das notificações dos meus mandatos foi que, antigamente, era a tradição, o público falava no fim, e, então, havia certos assuntos que tinham-se de esperar ou pelas tantas da manhã, quando a Assembleia se prolongava, ou, então, até pela Assembleia seguinte, porque aquela Assembleia não acabava e iria ter uma nova reunião. E, então, foi decidido, através de todos, foi aprovado por unanimidade, que os assuntos que não façam parte da ordem do dia, a intervenção do público é feita, imagino, você tem um problema na sua rua que quer fazer uma pergunta, quer que alguém o ouça, então, esses assuntos são, logo no início, de modo que as pessoas digam o que têm para dizer, alguém do Executivo responde sem entender que deve responder, alguém dos momentos principais sem entender que deve responder, é, fica em ata, e, portanto, a pessoa pode retirar-se depois de falar, sem precisar de estar até o fim ou até a outra reunião. Os assuntos que digam respeito à ordem do dia para não condicionarem precisamente o debate político é fundamental, porque senão essa intervenção poderia condicionar o debate político, porque a gente sabe que uma coisa é um debate sereno, outra coisa é um debate no meio em que existe uma pressão pública. E, então, essas, tudo que seja da ordem do dia é, então, no final, porque já foi debatido, as pessoas, eventualmente, até nesse debate já também encontraram resposta para as suas, para aquilo que vinham, e, portanto, não há influência no debate político, mas poderão expressar as suas ideias no final. São esses os dois momentos para o público. Há uma forma de inscrição ou no papel assembleia podem pedir para falar? Não, a inscrição, agora até temos, neste regimento do último mandato, e precisamente para, mais para as pessoas, mas, portanto, está aberto a todas, mas mais para as pessoas com dificuldades de mobilidade podem intervir à distância. Ou seja, inscrevem, é um período de inscrição, inscrevem-se, e dizem qual é o assunto, se é da ordem do dia ou se é da ordem do dia, de acordo com esse assunto, são inscritos, e, assim, as pessoas, normalmente, que têm déficit de mobilidade, embora esteja aberto para todos, poderão, a partir de sua casa, intervir-se e vir à assembleia através de Zoom. E poderão também fazê-lo, obviamente, quando quiserem, aqui no ato da assembleia, na própria reunião, nesses dois momentos abertos ao público. É, depois, porque é que não é muito frequente encontrar uma assembleia onde, na verdade, a população possa intervir à distância. E, portanto, é uma forma de aproximar o cidadão com algum déficit de mobilidade da sua assembleia. E tem tido adesão a essa modalidade? Temos tido, já, nomeadamente, quando foi na época do Covid, tivemos pessoas que interviram com o Zoom, quando entenderam o que havia de intervir e, na verdade, dispuseram os seus assuntos, foram esclarecidos naquilo que havia para esclarecer e, ou então, o seu presidente Loureiro, que é uma pessoa extremamente atenta a esses assuntos, predispõe-se a marcar datas com as pessoas para um esclarecimento mais individual e correu muito bem. Muito bem. Falamos, então, um pouco do Covid. Como é que foi viver essa fase enquanto prende-se a embeleia? Foram tempos difíceis. Foram tempos difíceis porque era tudo novidade. O medo, o medo, embora o medo seja uma coisa boa porque também condiciona as nossas atuações, nomeadamente as atuações de risco de contaminação, não é? E eu, na minha pretente médico, tenho isso muito presente. Mas entendi que, tal como os médicos, os bombeiros, os enfermeiros, os seus professores, toda a sociedade que não foi para casa porque teve de manter-se para garantir a vida da sociedade, também a Assembleia deveria-se manter-se no seu núcleo em reunião no mesmo espaço. E, então, a mesa da Assembleia e o presidente da Câmara e a variação e todos os líderes municipais estavam, fizemos a reunião no cinema, estávamos em presença física. Todos os outros membros municipais estavam em Zoom, juntamente também com o público que quisesse entrevir e, dessa forma, garantimos e demos e procuramos transmitir à população não só que a Assembleia estava onde deveria estar, que era no seu sítio, na sua reunião, pelo menos aquilo que representava o núcleo da Assembleia e todos os restantes membros da Assembleia estavam também onde deveriam estar, protegidos e protegermos uns aos outros em casa, porque, na verdade, os momentos eram de elevado risco de contaminação e não, porque, como sabemos, a primeira leva da pandemia colheu muitas vidas e condicionou muitas pessoas e, portanto, foi uma maneira de dizer nós estamos aqui, estamos no nosso sítio, mas estamos a seguir rigorosamente os cuidados da Direção muito bem. Uma inflação, uma guerra e, a seguir, uma inflação, preocupa ou que as coisas podem se complicar no seu conselho? Preocupo-me sempre, porque nós não vivemos isolados, não estamos numa ilha, neste momento é global e é aquele efeito borboleta, o bateu de asas aqui fez um ciclone a uns quilómetros de distância. Esta guerra, nós não estamos indiferentes a esta guerra, esta guerra vai ter progressões, a única coisa que nós não estamos é com a metralhadora nas mãos, mas as consequências delas são muito iguais, porque é uma guerra às portas da Europa, é uma guerra em que as fontes de energia, neste momento, a energia fóssil ainda é imprescindível e tudo isso, em termos económicos, tem consequências gravíssimas. Depois, também, as crises económicas, a pandemia, tudo isso tem contribuído para que não haja uma estabilidade económica e essa estabilidade, essa falta de estabilidade económica vai condicionar, obviamente, a maneira de viver e a qualidade de vida das pessoas. Esperemos que, na verdade, este risco agora de contágio económico, nós vemos outra vez na banca, que por vezes fica sem grande controle, para essa história da cigarra, malvém, um bocadinho de bom tempo, volta estes problemas dos bancos, falta ali, na verdade, uma fiscalização sobre a sua atuação, porque é cíclico, a guerra é essa, esperamos que rapidamente acabe, que o bom senso sobrevenha, embora vejo isso difícil, mas era fundamental para que a economia, na verdade, se restabeleça, toda a, tudo que gera à volta da economia, tenha uma estabilidade, nomeadamente o emprego, que é fonte fundamental de uma classe média que somos a maioria. Sr. Presidente, 10 anos no cargo, consegue dizer, neste momento, que temos uma organização diferente? Portanto, nós temos um cargo mais de fiscalização, naquilo que o António Loureiro e o Executivo têm feito, eu vejo, claro que há maneiras diferentes de fazer, mas vejo que existe uma estratégia e nessa estratégia é baseada numa zona industrial, numa grande preocupação social em que ninguém fica para trás, também com uma vertente cultural importante, penso que tem havido um desenvolvimento bom, da alugueria, penso que as obras estão à vista e de uma forma eu vejo de uma forma muito positiva o trabalho do António Loureiro e do seu Executivo e é claro que poderia ser feito de outra maneira, claro que sim, mas cada um de nós por isso é que o povo nos dão esta carta para que façamos o melhor em seu nome e é isso que se tem que procurar fazer em alugueria. Muito bem, Sr. Presidente, última questão mesmo, está no seu último mandato, se fizesse algum exercício de futurologia conseguia dizer-me se vai terminar por aqui ou se a mídia vai? Não, vou ficar por aqui não tenho nenhuma ambição política vim para a política como lhe disse porque entendia que deveria servir a minha terra podia tê-lo feito ao longo da minha juventude além de ter praticado esporte podia ter sido diretor de uma ou pelo menos de uma coletividade ou de outra pertencido à direção disto ou daquilo nunca pertencido devido à minha atividade profissional e achei que estava em dívida com a minha terra. Eu penso que essa dívida está mais ou menos ressuscita embora alguém mereça muito mais mas pronto, do meu ponto de vista tentei fazer o melhor e que as pessoas indiscutivamente as pessoas têm de vir para a política as pessoas nomeadamente a nível local têm de sair da sua zona de conforto têm de vir para a política os partidos têm de chamar as pessoas boas da terra no partido também existem pessoas excelentes mas juntarem-se as pessoas excelentes dos partidos com as pessoas boas da terra para que na verdade os partidos fiquem com outras perspectivas com outras metodologias que esse conhecimento do dia-a-dia que essas pessoas independentes trazem sabem novas novas visões do que é a política e de como deve ser feita a política e penso que esta simbiose entre partidos e independentes deveria vincar porque o partido dá matriz que é fundamental e é assim que eu vejo a política e espero que as pessoas porque a política neste momento não parece ser uma coisa boa nós temos visto tanta coisa que a política habitualmente eu faço política as pessoas quase que olham de lado a dizer não é uma boa carta de recomendação mas a política nomeadamente a nível local tem de ter intervenção de todos a democracia é muito mais forte se todos intervirmos porque se não houver democracia se todos nós nos aliarmos daquilo não só em primeiro ponto da simples escolha daqueles que nos vão governar nos próximos tempos se nós não ter aliar vivos não fomos votar se não tivermos uma participação ativa se na verdade não nos interessarmos nas campanhas eleitorais em analisar os programas como é que depois vamos dizer se aquele executivo ou se aquela assembleia trabalhou bem ou trabalhou mal precisa dizer que não soube a partir de como é que já vemos a chegada e portanto penso que é fundamental que as pessoas saiam da sua zona de conforto que venham para a política que tragam uma mais-valia à política porque aí todo o poder local vai ser melhor e vai haver mais e melhores municípios Sr. Preto muito obrigado pelo seu tempo foi um prazer revê-lo e até uma próxima foi um prazer também muito obrigado pela oportunidade que temos esta conversa e felicidades e saúde e sorte que é preciso muito obrigado Legenda Adriana Zanotto